Marco, eu preciso... Aquiles! Coach cut! Por Aquiles! Eu quero começar, cara! Obrigado! Aquiles! 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 Grab his leg with your hands! Next time! The outside leg! Give the leg to you, you see? Yes! Boa! Use your hand, let go, they're falling, grab that! Right now, look! Yes! Pick it up now, drive now! Drive forward! Forward! Here we go! Stand up! Stand up! Stand up! Go on your feet! Here we go! Turn, turn, turn! Stand up again, Aquiles! Stand up! Aquiles, great job! Great job, Aquiles! Let's feel your hands! Aquiles, let's go again! Yeah, 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 yeah! That's the way to go, grab the leg and drive! Vamos! Stand up, Aquiles! Stand up, Aquiles! Stand up! Stand up, stand up! No, 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 got in the back! Oh! Get back! Get back, get back up! Put the weights on! Slow, breathe! Aquiles, Aquiles! Aquiles, Aquiles! Aquiles, look at me! Hey, breathe! Aquiles, look at me! Hey, breathe, breathe! It's okay! Hey, hey, look at me! Sparkle! Good, good! Hey, fine! Now, when you're ready, establish, chest to chest! Chest to chest! Put your chest down! Here we go! Chest to chest! And let's go, knee on belly! Let's go! Don't be flat! No, knee on belly! Knee across, Aquiles! Big knee across first! Yes! Leg up! No, knee on belly! Vamos! Go knee on belly, Aquiles! Go knee on belly! Show the pressure! Show the pressure! Aquiles, knee on belly! Let's go! Knee on belly, Aquiles! Knee on belly! Vamos! Vamos! Let's go, Aquiles! Let's go for mount! Yeah! Boa! Isso! Sweet size, sweet size or mount! Sweet size or mount! Let's mount, let's go! Go north, south or sweet size! You got a mount, Aquiles! Come on! Get a mount, Aquiles! It's easy to mount right now, Aquiles! He's ready to mount! Free your legs, free your legs! Free your knees! Free your knees! Free, free! Aquiles, take your foot out! You got three more points! Come on! Take your foot out! Take it, take it! Take it! Hold him down! Hold, 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 hold! Yeah, got three more, Aquiles! Got three more! Hey, let's mount now! Let's go! Good, good! Time to mount, Aquiles! Time to mount, Aquiles! Time to mount, Aquiles! Yeah! Stay, stay heavy! Stay heavy in the mount! Stay heavy in the mount! Stay heavy in the mount! Try to put a pressure in his back, Aquiles! Two! Tô preso na posição! A gente tem que lutar, hein? Cala com o cara! Cala com o cara! Tá, já? Tá, já. Tá prendendo, dá um desconto aí! Tá prendendo, tá prendendo! Tá prendendo! Pronto, eu tô sentindo! Aquiles! Aquiles! Não, 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 não! Close guard, Aquiles! Close! Beleza! Close guard! Close guard! Close guard! Close guard! Keep the warm like that! Put theão be like that! Lay it back! Right hand on the other side! Right hand onto the other side! Right hand on the other side! Put the right hand! việc! Close guard! Pass the guard, Aquiles! Aquiles! Go to- turn to use the standup! No, turn this way! This way, Elvis! Remember? Watch your arm! Watch your arm! Vamos lá, vamos lá. Não vai ser fácil de deixar os arreglos, Chateos no indo. Estão em partes, nos aleijos. Tratados no esquerio. Trata de volta. ligo, contrata. Não, na daquilo, backing. Não vai ser o lado. Não errou, não errou, não errou. Não errou. Não errou, não errou. Não errou, não errou. Prássimo, vai. Sim, bem. Descubra seus braços. Descubra seus braços. Coloca seus braços no chão. Achilles, 30 segundos. Sente de volta. Ok, desculpe. 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 Não se estresa. Desculpe seu braço. Desculpe seu braço. A 않아. Do Ítico! Contra o ar em. Desculpe. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, fui, Fui. Boa tarde, Aquiles! Boa tarde, Aquiles! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde!